Olá meu pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão, beleza? Então, para quem está chegando aqui agora no canal, meu nome é Andriele, esse canal eu criei ele em 2008 e hoje eu vou fazer esse vídeo para falar um pouco sobre mim, sobre o canal e sobre o que eu pretendo fazer no canal de agora em diante. Eu fiz um vídeo tem algumas duas semanas, três semanas, falando sobre as mudanças que ocorreriam no canal. Antigamente eu fazia o canal mais voltado para viagens, eu postava alguns vídeos que eu fazia em viagens, mas eram vídeos bem curtos, eram coisas bem mais amadoras do que são hoje. E assim, até hoje eu ainda estou trabalhando com edição, aprendendo a fazer edição, então assim, não são vídeos trabalhados, são vídeos às vezes de um minuto, dois minutos, três minutos, são vídeos curtinhos que eu fazia antigamente. Aí agora eu estou querendo melhorar meu canal, melhorar minha audiência e eu estou querendo me profissionalizar, digamos assim, né, tornar meu canal um canal realmente uma empresa, realmente profissional. Então assim, eu voltei a fazer vídeo com frequência, porque antes eu fazia, mas era coisa muito esporádica. Então eu voltei a fazer vídeo e eu fiz esse vídeo há duas semanas, explicando que eu mudaria o nicho, né, o estilo do meu canal. No começo, como eu falei, eu fazia um canal mais voltado para viagens e agora eu pretendo falar de diversos assuntos. Então agora eu não quero falar só sobre viagem, porque como eu expliquei no vídeo, eu trabalho em escritório, eu trabalho normalmente, e assim, nos dias normais, assim, eu trabalho em coisas que não dá nem para eu mostrar no YouTube. Então agora eu quero falar sobre outras coisas, então agora eu tento falar sobre diversos assuntos que não cabem no meu dia a dia, mostrar vlogs do meu dia a dia. Porque assim, se eu fosse um canal, se eu tivesse, né, um canal já profissional, se eu vivesse com o YouTube, com redes sociais, aí eu poderia fazer vlogs mostrando no meu dia a dia. Eu poderia fazer vlogs das minhas viagens, eu poderia mostrar minhas viagens, mas não é esse o caso. Então eu mudei a ideia do meu canal, de fazer um canal só voltado para viagens, para fazer um canal sobre diversos outros assuntos. E aí então eu fiquei esses dias tentando entender, me entender, assim, e achar qual seria então o meu nicho, qual vai ser então a minha história, qual história que eu quero contar, qual história que eu quero construir na internet. E eu demorei, eu ainda estou tentando decidir qual é essa história, qual é esse nicho, qual é esse grupo a qual eu quero pertencer, com qual assunto eu quero trabalhar. Mas o que eu estou vendo é, assim, eu gosto de diversos canais no YouTube, de diversos assuntos diferentes. Eu gosto de canal de tecnologia, eu gosto de canal de ciência, eu gosto de canal sobre viagens, eu gosto de canal sobre variedades, eu gosto de canais sobre filmes e séries, canais geeks que falam de filmes, de, por exemplo, Harry Potter, de séries, de animes. Então, assim, moda, beleza, eu gosto disso também. Então, está cada dia ficando mais difícil escolher qual área que eu quero me aprofundar, sobre qual assunto que eu quero falar, sobre qual assunto que eu quero me aprofundar. Então, eu pensei em fazer uma proposta diferente no meu canal. Assim, eu sei que diversos canais falam de assuntos variados, mas geralmente eles tentam trabalhar dentro de uma lógica. Por exemplo, um dos canais que eu mais amo, que eu mais assisto, assim, que são os meus divos, é o canal do Diva Depressão. E no canal do Diva Depressão, eles falam sobre artistas, sobre reality shows, e mostram quando eles viajam, eles mostram essas viagens, fazem vlogs quando eles viajam. Mas, assim, é sempre voltado para essa ideia de falar sobre artistas, sobre o que está bombando no momento, assuntos do momento. E aí, eu quero falar sobre isso, sobre assuntos do momento, só que eu quero falar sobre assuntos do momento, como eles falam, que é falando sobre a sua opinião, sobre o que eles entendem daquele assunto, sobre a ideia deles sobre aquele assunto. e eu quero falar também, continuar falando sobre viagens. Tem um canal também que eu amo, nossa, apaixonada por esse canal, que é o Mundo Sem Fim, que é o canal de um casal, a Michelle e o Renan. E, assim, eu chamei eles de Casal Pé no Chão, porque, assim, eles fazem viagens bem... Pé no Chão, assim, mochileira mesmo. E eles fazem viagens, assim, conhecendo pontos que não são turistões, aqueles pontos que não são famosos, conhecidos por todo mundo, mas também vão nos pontos turísticos. Eles fazem viagens sempre mais econômicas. Então, assim, eu gosto muito do canal deles, que parece uma viagem mais próxima da minha realidade. Mas também gosto de outros canais, por exemplo, o Estevam, Estevam Pelo Mundo, que agora já fala de viagens já mais luxuosas, ele viaja de primeira classe, ele viaja com milhas, eu também gosto do Carioca no Mundo, que já é luxo. Então, assim, eu gosto de viajar e eu gosto de conhecer o mundo, gosto de conhecer as pessoas. Então, eu quero falar no meu canal sobre isso. Sobre o quê? Sobre o que eu gosto. Então, a minha proposta é essa. A minha ideia é trabalhar agora na imagem do meu canal, porque eu quero mudar o logo e eu quero mudar aquela imagem que aparece toda vez que a gente entra no canal, sempre aparece uma imagem, acima dos vídeos aparece uma imagem, eu quero mudar aquela imagem, eu quero divulgar meu canal como o Multiverso Andriele. Assim, a gente está vendo aí agora na mídia, nos filmes, o Multiverso, fala sempre no Aranha-verso, o universo da Marvel, do não sei o quê, que sempre tem o Homem-Aranha de diversas formas. Tem o Homem-Aranha em uma realidade, em várias realidades, tem o Homem-Aranha até a mulher. Então, assim, tem diversos Homem-Aranhas. Então, a minha ideia é essa, é transformar meu canal nesse Multiverso. Quando você jogar meu nome no Google, você vai jogar Andriele, você vai entrar no meu canal e dentro do meu canal, você vai encontrar um Multiverso. dentro desse Multiverso. Aí, por isso que eu quero mudar a imagem de cima do meu canal para ficar o Multiverso Andriele. Porque quando vocês entrarem no meu canal, vocês vão poder ver vídeos sobre séries como Stranger Things, como a maldição da mansão Rios, a maldição da mansão Bligh, que eu adoro essas séries. Vocês vão poder ouvir sobre o Grito, filmes sobre terror, sobre filmes de fantasia, sobre filmes de aventura, mas também vocês vão poder ouvir sobre viagens, falar, quando eu mostrar as minhas viagens, falar para vocês a minha opinião sobre as hospedagens em que eu ficar, sobre as companhias aéreas, sobre o voo, sobre as comidas, sobre passagens, sobre preços. E eu vou falar também sobre o meu dia a dia, o que eu fiz no cabelo, se eu achei que ficou bom, se não foi. Vocês vão ouvir também sobre os vídeos que eu achei interessantes na internet, igual esses dias eu falei sobre McBang, que eu descobri que o nome era McBang faz pouco tempo, mas eu já tinha visto esses vídeos antes e eu nunca tinha entendido por que as pessoas ficavam só comendo, comendo, comendo. Aí eu fui a me aprofundar agora e eu descobri que é realmente um estilo de vídeo e que as pessoas fazem sucesso e ganham muito dinheiro com isso. E aí eu dividi com vocês, fiz um vídeo sobre isso, fiz um vídeo, fiz uma live sobre isso. e aí eu fiz outros vídeos falando sobre Chinese Clean, Clean Chinese, limpeza chinesa, aqueles vídeos de limpeza chinesa, fiz vídeos sobre isso também. Fiz, aí, por outro lado, os vlogs que eu fiz foram as flores da minha mãe, fiz vlogs sobre isso, fiz vlogs sobre quando eu estava montando o tripé e a hanglight. Então, assim, essa é a minha ideia. Eu não quero mais ficar pensando demais sobre qual é o nicho. Nossa, essa dúvida que eu tenho que falar só sobre um assunto, eu tenho que me aprofundar sobre aquele assunto e só falar sobre aquilo. Aí eu fico pensando, as pessoas podem questionar, mas quem fala sobre tudo, diz aí, né, que quem fala sobre tudo não fala sobre nada. Mas, assim, eu não quero ensinar ninguém a viver. Eu não quero fazer, ser coach de ninguém. Eu quero dar aula para ninguém. e, assim, vídeos, canais especializados em diversos assuntos, nesses diversos assuntos que eu citei, já existem. Então, eu não quero ser mais um canal informativo que vai só passar para vocês uma informação que diversos outros já estão passando. Eu quero passar a minha visão, eu quero passar a minha forma de enxergar aquilo ali. E é uma forma de diversão. Não é para ensinar ninguém a fazer o que eu faço, fazer como eu faço, fazer o que o meu jeito é o jeito correto ou algo assim. Não, é só uma forma de diversão. Tem um canal que eu adoro que é o WebTV Brasileira que eles sempre fazem live e oito horas da noite eles fazem live. E eu acho maravilhoso que eles conversam com o público deles de uma forma bem sincerona. E eles trazem os assuntos falando sobre fofoca de artistas e tal, que ela é fofoqueira, Tati! E eu adoro porque, assim, é leve, é um canal leve. E tem uma coisa que ela fala que você chegou cansado, está estressado, o dia foi difícil, relaxa agora, põe os pés para cima e agora vamos assistir a live para você relaxar. E é isso, essa que é a minha ideia, essa que é a minha proposta. Fazer do meu canal uma forma de diversão, um canal de entretenimento, um canal para você entrar no meu canal e se perder naquele multiverso de assuntos, se perder, ficar ali horas e horas passando por aqueles vídeos, assistindo os vídeos, porque são assuntos interessantes, são assuntos divertidos, são assuntos curiosos. Por mais que eu não vá ensinar para vocês algo, quando eu souber, quando eu puder passar uma mensagem que seja algo instrutivo, que seja algo informativo, claro que eu vou correr atrás e vou fazer isso. Mas como eu já disse em outros vídeos, eu também não tenho muito tempo no momento para correr atrás de informação para poder passar em primeira mão para vocês essas informações. Então, sempre que for possível, obviamente, eu vou tentar fazer do meu canal algo útil, algo relevante, assuntos relevantes. Mas também não quero criar algo sério demais, porque os canais sérios já existem e eles têm todo o mérito, eles trabalharam duro para chegar onde chegaram. E eu não quero ser um canal sério, já que eu não tenho condições hoje de correr atrás disso, porque eu não tenho tempo para poder correr atrás disso. Então, eu não quero fazer algo mal feito. E se eu fizer algo que seja divertido, eu também vou estar me divertindo, porque essa é a minha ideia. Eu quero fazer um canal onde eu também me divirto, onde falar sobre esses assuntos, falar nos vídeos, contar uma história no vídeo, mostrar algo no vídeo, também me relaxe, também seja algo positivo para mim, também seja algo prazeroso para mim, porque eu trabalho demais, aí chega a noite, chega no final de semana, eu também preciso relaxar. E eu quero dividir isso com vocês, então, por isso, essa é a minha ideia, essa é a minha proposta. Dividir essa, esse meu multiverso mental, essas minhas ideias, eu quero dividir com vocês, porque, assim, multiverso, esse multiverso, ele está na minha mente. Eu não gosto de só um assunto, então, por que que eu devo falar só sobre um assunto, se eu não serei, se eu não tenho a pretensão de fazer desse canal um canal informativo, se eu não tenho a pretensão de ensinar nada pra vocês? Então, eu vou falar sobre algo que é relaxante, que é legal, que é interessante, que é divertido, então, eu vou falar do meu multiverso, aquilo que eu gosto, eu gosto de moda, eu gosto de beleza, por exemplo, agora, eu fiz um vídeo pra esse domingo, dia 1º, começando maio, eu fiz um vídeo agora falando sobre o baile da Vogue, então, eu fiz, ficou em formato de TikTok, porque, mais uma vez, ainda estou aprendendo a editar, então, mais um motivo pra eu não querer transformar esse canal em algo muito sério, rígido, que tenho que falar sobre esse assunto, mesmo que seja um assunto sobre artistas, mas eu tenho que falar sobre esse assunto de uma forma que os outros canais fazem, ou então, melhor que os outros canais pra poder me destacar, então, eu não tenho condição de tempo agora pra poder me aprofundar, pra poder fazer algo tão específico, tão especializado, e eu estou, sim, tentando trazer algo da melhor forma possível, da melhor maneira que eu posso, comprei o tripé ring light, estou tentando arrumar meu computador pra poder ficar melhor, estou pensando em comprar outra câmera pra poder trabalhar melhor, pra poder fazer imagens melhores, estou já pesquisando editor pra poder fazer as edições do vídeo de uma forma melhor, mas, assim, ainda assim, mesmo que eu não traga já de antemão, já inicie toda essa minha jornada com materiais de primeira qualidade, com editores de primeira qualidade, eu quero fazer da melhor forma possível, quero fazer, é essa a minha ideia, eu quero fazer algo, eu quero dividir algo com vocês, eu quero contar a minha história e construir uma história na internet, então eu trouxe esse vídeo do baile da Vogue, mesmo que seja em formato de TikTok, também pra poder divertir a gente, às vezes a gente tá mexendo no celular e a gente vai, põe na televisão o vídeo e deixa falando e tal, me coloca lá na televisão, deixa o meu vídeo rolar na televisão, vai mexendo no celular e você já vai se divertindo, então essa é a ideia, o próximo agora vai ter Met Gala, eu vou fazer vídeo, pretendo, se Deus quiser, fazer vídeo também do Met Gala, que também é outro baile, é outro evento, que também é super comentado e eu adoro ver os comentários sobre os looks das famosas, dos famosos no geral, então pretendo sim fazer vídeo sobre o Met Gala, sobre os looks do Met Gala, então se tiver outros eventos, de artistas, outros eventos famosos, assim, também pretendo trazer e vai ter agora em maio, acho que dia 25 ou dia 27, acho que dia 25 de maio, vai ter a estreia de Stranger Things, quero trazer pro canal também Stranger Things, vou terminar a sequência de Harry Potter que eu tô fazendo os vídeos de Harry Potter, né, então agora tá faltando falar sobre o Enigma do Príncipe e sempre esqueça, quem assistiu os outros vídeos sabe que eu tô com um probleminha de memória, às vezes eu tô falando de assuntos sérios e eu esqueço a parte específica que eu preciso falar, aquele nome, aquele título importante, eu esqueço aquilo, eu tô com um probleminha, espero que o médico que eu vá agora, quarta-feira eu tenho médico, espero que ele dê uma solução, que tá difícil ter memória, mas os dois últimos livros de Harry Potter, eu vou fazer filmes também, vídeos pro canal também, falando sobre esses últimos filmes e livros e tal, essas últimas histórias, que tá faltando só esses dois pra poder terminar, vou fazer filmes, vídeos, então, sobre Stranger Things, quero fazer também uma live sobre, assistindo o Batman, esse Batman que saiu agora, famosão, com o Robert Pattinson, que tá na HBO, eu quero fazer live assistindo ele, então, eu também vou trazer isso no canal, e viagens, quando eu estiver viajando, quando rolar de viajar, quando der pra viajar, vou viajar e mostrar pra vocês, então, é isso, ah, queria só terminar aqui, fazendo um apanhado, né, que eu em abril, eu fiz a proposta, né, que eu queria chegar a mil inscritos, ainda em abril, infelizmente, não deu pra chegar a mil inscritos, mas pelo menos eu saí de 358 pra 370, já é alguma coisa, já deu uma crescidinha, e eu não fiz vídeo o mês inteiro, né, eu já comecei, acho que dia 13 foi o que eu comecei a fazer vídeos, então, né, já foi alguma coisa, e aí, agora eu vou continuar, não sei se eu vou conseguir fazer vídeos todos os dias, porque, né, todo dia pra mim, talvez fica mais puxado, mas sempre com frequência, eu vou fazer vídeo, tô ainda tentando definir qual vai ser a minha frequência semanal de vídeo, então, eu vou fazer, na medida do que der, durante esse mês de maio, pra eu chegar nesse ritmo, pra eu saber até qual é o meu ritmo, qual o ritmo que eu consigo trabalhar na minha rotina, dentro da minha rotina, como que eu consigo trabalhar, então, por enquanto, nesse mês, na próxima semana, né, na primeira semana de maio, vou tentar trazer um vídeo por semana, por dia, por dia, na primeira semana de maio, se eu ver que dá, que dá pra continuar assim, eu vou tentar fazer a próxima semana, então, eu vou trabalhando por semanas, pra ver o que eu consigo fazer por semana, e aí, vamos tentar chegar até mil inscritos, até julho, metade, junho, metade do ano, até junho, então, a gente vai tentar chegar a mil inscritos, me ajudem aí, compartilha o vídeo, se inscreve, passa a mensagem pra frente, então, é isso aí, curte, compartilha, comenta, a regrinha básica do YouTube, e é isso aí, tchau, ah, e bem-vindo ao multiverso Andriele, entre nesse multiverso, e se perca nesse multiverso, e divirta-se nesse multiverso, chamado Andriele, tchau, e até mais,